Olá, boa tarde a todas e todos. Já começamos pedindo desculpas pelo atraso aí, 13 minutos. A gente estava tentando, e vamos continuar insistindo, numa forma alternativa de transmissão, em que a gente tenha aqui vocês pelo YouTube, assistindo os nossos seminários, mas que a gente também tenha um ambiente mais amigável para conversar diretamente com o palestrante, por exemplo, no Google Meet. Estamos ainda tentando vencer as dificuldades técnicas, mas a gente chega lá. Então, as desculpas aí é porque esses minutinhos foram ainda de últimas tentativas. Vamos ver se da próxima vez. Então, peço a paciência de todos os alunos matriculados, vou continuar mandando por e-mail a informação de como entrar aqui. Vocês poderão assistir sempre pelo YouTube, mas eu vou insistir ainda em dar para vocês a alternativa de entrar no Google Meet para os matriculados. Para o restante da plateia, muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é com muita satisfação que a gente tem o professor Breno Arcioli Moura para fazer o seu seminário para nós. A professora Sibeli, que entrou de novo aqui. Não sei como é que está o sinal da Sibeli agora. Eu ia... Está muito ruim ainda. O sinal está péssimo. Talvez eu... É. A tua voz está boa, Sibeli. Se você quiser... Vocês já vão entender por que eu estou insistindo aqui para a Sibeli fazer a apresentação do Breno, nem que você... Porque a tua voz está chegando bem, Sibeli. Então, se você quiser apresentá-lo, por favor. Obrigada. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho a honra aqui de apresentar o professor Breno Arcioli Moura, nesse seminário. O Breno é o conhecido meu de longa data, tive o prazer de orientá-lo na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, na USP. Ele tem uma carreira bastante profícua na área. Hoje ele é editor da revista brasileira... Um dos editores da revista brasileira de história da ciência. Depois do doutorado, o Breno realizou estágios de pós-doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, na Universidade de Paris 7, em Paris. E hoje ele também tem... Ele orienta no programa... Não esqueci o nome do programa, Breno, de mestrado, em ensino de ciências, história da ciência, você pode me falar. Mas o mais importante de tudo é que... O mais importante de tudo é que a Sibeli ia falar... É um mistério. O sinal... O sinal cortou. O mais importante de tudo é que o Breno é um jovem pesquisador, brilhante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do seminário dele hoje. Então, para a gente não atrasar ainda mais, eu passo a palavra para você, Breno, agradecendo muitíssimo de você estar aqui com a gente. Lembrando que você é um alumne, né? Você é um ex-aluno deste programa de pós-graduação. Então, olha aí, pessoal. Seu... Um colega seu, que agora já está aí numa universidade, está vindo trazer aqui a pesquisa dele. Bem-vindo, Breno. Fica à vontade, por favor. Obrigado, Marguerice. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo e me vendo bem. Está começando uma grande ventania aqui ao redor. Então, vamos torcer para nada acontecer. Então, agradeço ao convite da Marguerice, da Ciberg, da Lini. É um prazer estar aqui com vocês. Também são pessoas conhecidas, como a mesma Ciberg falou, já de longa data. As conheço já faz um tempinho, desde que ingressei, comecei na iniciação científica, na Unicamp. E, como... Bom, como a Ciberg comentou, a Marguerice também, eu fui orientado da Ciberg, na iniciação, no mestrado e no doutorado. A iniciação foi feita lá na Universidade Estadual de Campinas, depois fiz o mestrado e doutorado na USP. E, bom, já estou aqui já nesse metier já há alguns anos. Então, quando a Marguerice me convidou, me mandou o convite para participar do seminário de ensino, essa terceira vez que estou aqui, muito feliz de, de novo, estar aqui nos seminários da USP, do qual participei ativamente quando era aluno de mestrado. Fui da comissão dos seminários na época, isso em 2006. Bom, melhor não falar as datas, né? Mas lá já há mais de uma década. Então, um grande privilégio estar aqui. Quando a Marguerice me convidou, aí eu tive a ideia de trazer para vocês um pouco sobre o que eu estou fazendo neste momento. agora, nesses últimos, mais ou menos, um ano e meio, desde o começo, pouquinho antes do começo da pandemia, é o trabalho que eu estou fazendo nesse momento, que é o trabalho relacionado às ilustrações científicas. Então, o título dessa apresentação é Ilustrando o Trabalho Científico, o caso de Benjamin Franklin, o experimento da pipa. Então, vai envolver, obviamente, o nome do Franklin, que é um outro autor que eu tenho estudado. Estão aí os meus dados. E, como foi falado, eu sou professor da UFABC, e atualmente estou lá no programa de ensino História das Ciências da Matemática, como um dos orientadores. Então, eu vou apresentar essa discussão para vocês, ali, salientando, né, desde o início, que essa é uma pesquisa em construção. Então, é uma pesquisa inicial, ainda nos passos, nos estágios iniciais. Então, as conclusões que eu vou trazer são conclusões ainda, não são muitas conclusões, mas são algumas conclusões a partir desse levantamento, dessa análise, dessas pesquisas que eu tenho feito nesses últimos meses. Então, só para ficar claro, não é uma pesquisa ainda terminada, é um trabalho em construção que eu venho aqui compartilhar com vocês. Ok? Bom, então, para quem já me ouviu falar, para quem me conhece também, eu vejo que tem algumas pessoas aqui no chat, a Lúcia, por exemplo, que já me conhece também já há alguns anos, e quem já me ouviu falar, ou agora durante a pandemia, ou mesmo antes, sabe que, desde o início da minha iniciação científica, eu tenho trabalhado, ou trabalhei, com a ótica newtoniana. Então, os estudos em luz e cores, ou sobre luz e cores, que foram feitos pelo Isaac Newton, ele publicou esse livro, o Ótica, em 1704, a primeira edição, e a que vocês estão vendo aí, traduzir para o português, é justamente a tradução completa para o português, que foi feita pelo professor André Assis, lá da Unicamp. Então, eu estudei por muitos anos a ótica newtoniana, especialmente o livro 2, e aí tentando compreender as ideias do Newton, que foram elaboradas pelo Newton nesse livro, especialmente aquelas relacionadas aos anéis coloridos em filmes finos, que são conhecidos hoje como anéis de Newton. Então, trabalhei vários anos com isso, com essa temática. Também trabalhei vários anos, principalmente depois do mestrado, com a ótica do século XVIII. Então, estudei vários autores do século XVIII, principalmente autores britânicos, depois comecei a estudar alguns autores franceses, e mais para frente, bem recentemente, alguns autores portugueses, mas, basicamente, busquei me especializar um pouco nesse campo. Então, estudei alguns desses que vocês estão vendo aí, todos homens. O John Desaguillet, o Carvalho Sandi, o Prisley, foram alguns dos autores que eu trabalhei nesses últimos anos, e aí, posso dizer, até na última década. Então, foram vários anos dedicados a esses estudos, a esses autores, tentando entender suas ideias, tentando entender a repercussão da ótica newtoniana, em como que eles absorveram, assimilaram a ótica newtoniana, quais eram as relações das concepções sobre luz e cores no século XVIII com outras questões envolvidas na época. Então, foi um trabalho bem longo que gerou algumas publicações. Em breve, já adianto para vocês, vai gerar um livro que espero que seja publicado o ano que vem. Mas, isso foi o que eu trabalhei ao longo desses últimos anos. E aí, bom, por que eu estou dizendo isso? Porque esse trabalho anterior, digamos assim, ou esse trabalho relacionado ao começo do meu trabalho acadêmico, desde a iniciação, depois do mestrado, etc., depois como docente e tal, isso tem a ver com esse trabalho, ou isso tem... O meu trabalho de pesquisa atual tem origens nesse trabalho anterior. Então, ao longo desses anos, eu tive contato com várias obras, várias fontes secundárias, fontes primárias, estudos de vários autores, artigos, livros, enfim, vocês imaginem, são 20 anos ali trabalhando com esse tema, então, li muita coisa, li muitos textos, e um dos textos que, ao longo desses estudos, eu encontrei, foi esse, do Migo Kynes, que é o The Econography of Sir Isaac Newton, a iconografia de Sir Isaac Newton até 1800, até o começo do século XIX. E é um texto que eu achei quando eu estava em Berkeley, lá nos Estados Unidos, isso em 2014, e eu tive acesso a esse texto, se não me falha a memória, não existe nenhum exemplar desse texto aqui no Brasil, até onde eu sei. Então, foi um texto que eu encontrei, achei super interessante, não sabia o que era iconografia, e, enfim, interessado pelas questões Newtonianas, fui analisar esse texto, felizmente, em 2016, eu ganhei alguns recursos do CNPq, via um edital de Universal, e eu adquiri esse livro, está aqui comigo, um livro enorme, como vocês podem ver, é a iconografia do Isaac Newton. E esse livro é super interessante porque ele trata, bom, o que é a iconografia, a construção, a ideia dos ícones, o estudo dos ícones, dos símbolos, ou das representações. Então, são todas, todas, pode ser um exagero, mas o que o Miguel Cainz faz é trazer ali um panorama, digamos assim, das representações sobre o Newton ao longo, ou pelo menos até 1800. Por exemplo, eu travo algumas para vocês, esses são alguns dos quadros que são listados pelo Miguel Cainz, tem esse mais à esquerda para vocês, é um quadro quando o Newton já estava bem velho, coisa de 70, 80 anos, é um quadro do Thornhill, se não me engano, esse do meio é de um pintor chamado Van der Bank, isso ali o Newton por volta de 50, 60, e também ele traz alguns quadros que são duvidosos ou que são falsos, como por exemplo esse à direita de vocês, retrataria um jovem Newton, ele ia ser pintado por um pintor chamado Peter Lery, etc, é uma gravura, na verdade, do final do século XVIII, e não há, não há, o Miguel Cainz, pelo menos, ele diz que esse quadro não representa o Newton por uma série de questões aqui, o fato do pintor ter morrido e tudo mais, até pelo estudo das feições, então quando a gente digita lá Young Newton, o jovem Isaac Newton no Google Imagens, provavelmente vai aparecer essa figura, mas esse quadro é duvidoso, não é, a atribuição ao Newton não é, digamos assim, não é certa, então eu achei super interessante, né, quando eu analisei esse livro, assim, e é um, é um livro fantástico, se vocês tiverem a oportunidade de acessarem, é muito interessante, traz quadros, traz estátuas, gravuras, moedas, por exemplo, a imagem dele gravada em moedas, frontispícios de materiais e tudo mais, então eu fiquei fascinado com essa ideia de iconografia das imagens e comecei a me interessar por esse tema. Também, ao longo desses, esses anos, eu trabalhei, como eu disse, eu estudei a ótica do século XVIII, trabalhei com vários autores e uma das minhas linhas de pesquisa foi entender as explicações desses autores, eram autores que defendiam uma concepção corpuscular para a luz, ou seja, defendiam a ideia de que a luz seria atraída ou reterida pelos corpos por meio de forças, geralmente forças de curto alcance, e uma das linhas de investigação que eu trabalhei nesse, ao longo desses anos, foi sobre as explicações para a reflexão, quando eles explicavam, por exemplo, a refração da luz, geralmente atrelavam a um conceito de atração, então a luz era desviada da sua trajetória quando incidia nos corpos, porque eram atraídas, pensando na luz como corpusco, porque eram atraídas por esses corpos, e aí eu fiquei em dúvida de como que eles explicavam a reflexão, se eles atribuíam, por exemplo, um poder de repulsão, etc. E aí eu publiquei esse texto, que saiu na Physics in Perspective, no ano passado, no final do ano passado, que traz ali uma análise de várias concepções, de várias, enfim, de várias ideias sobre como que a reflexão se daria para esses autores, né, e é um trabalho quase iconográfico também, porque tem várias ilustrações sobre as representações que se davam para a reflexão, então trago algumas para vocês, vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo aqui uma canetinha, então, por exemplo, essas duas figuras são do Desaguéguê, que é um autor que eu citei agora há pouco, então aqui ele explica a reflexão da luz, são várias forças atuando em cada um desses segmentos, aqui seria a luz agitando partículas do corpo, então ela seria alternadamente refratada ou transmitida e refletida, essa aqui é uma é um esquema de um autor chamado Robert Smith, que fala sobre o espaço de atividade, aqui você tem um espaço de repulsão, então a luz seria refletida, um espaço de atração, a luz sendo atraída, e essa aqui é uma das figuras que eu mais gosto, que é de um autor chamado Thomas Melville, que discutiu uma gota flutuante, então ela flutuaria justamente por um poder de repulsão entre a água e uma folha, e isso ficaria evidente pela reflexão total que se daria. Eu traduzi o artigo do Thomas Melville, saiu um texto no caderno brasileiro de ensino de física, mas enfim, são alguns exemplos, tem várias imagens nesse artigo. É só para vocês entenderem, então, de onde vem o meu interesse por essa temática, por essa área, de entender um pouquinho mais a questão das ilustrações, o papel das ilustrações, etc. Então isso foi o que eu trabalhei ao longo desses anos. Bom, também ao longo desses anos eu tomei conhecimento deste texto, é um texto de 95, é um livro, na verdade, de 95, do Brian Ford, que é um dos, na verdade, um dos poucos textos bem abrangentes, pelo menos até onde eu sei, sobre imagens científicas ou ilustrações científicas. Também adquirir esse material não é tão fácil assim, adquirir esse texto, mas é um livro bem grande também. Vou abrir para vocês verem, né, umas páginas do material. Mas é um livro bem informativo. Não há uma análise exatamente sobre o papel das ilustrações, etc. Mas o Brian Ford enumera vários gravadores, vários desenhistas, ilustradores, e faz ali um panorama de várias imagens e até discute um pouco o papel de algumas delas em algumas áreas científicas. Tem várias divisões, ele vai falar, por exemplo, imagens do corpo humano, vai falar de imagens de inseto, imagens de minerais, vai falar de imagens da lua, dos planetas, do sol, etc. Então, é um texto bem interessante também, que me ajudou a compreender um pouco mais o papel das ilustrações científicas e a dimensão, digamos assim, das ilustrações científicas ao longo dos séculos. Então, como que elas ali ocuparam um lugar nos livros? E, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ou pelo menos que tenha alguma ideia de como funcionam as ilustrações, tudo sempre foi muito caro, não era muito comum se produzir livros com ilustrações, você tem vários livros, inclusive, por exemplo, de história natural e tal, que não tem nenhuma ilustração, porque era um efetivamente um trabalho muito caro e sem uma quantidade muito grande de especialistas, de pessoas que, por exemplo, trabalhavam com xilografuras ou xilografia ou outros métodos de gravação e de impressão. Então, vejam, só para vocês também entenderem o contexto, como foi a minha familiarização com essa área de pesquisa. Aqui são algumas gravuras, eu trouxe algumas um pouco exóticas, digamos assim, essas são gravuras que tem no livro de Brian Ford, essa é uma miniatura do século XI, aqui o sujeito está fazendo uma operação de gota no sujeito, nesse exemplo, que ele morde um, provavelmente não, mas para suportar a dor, e aqui ele está fazendo uma operação de hemorroidas e coisas desse tipo. Então, vocês vejam que esse tipo de ilustração está presente já desde muito tempo, embora não muito comum, pelo menos antes ali do século XIX, XVIII, mas presente em alguns materiais. Aqui a gente tem o rinoceronte de Dürer, o pessoal do GHTC, o grupo do qual Sibéria, a Lílian, eu e a Maria Lice fazemos parte, conhece bem essa imagem, uma das imagens mais famosas desse autor, isso por volta do século XVI, é interessante que essa imagem muitíssimo copiada na época, inclusive retratando um chifre que não existe no rinoceronte, inclusive o autor não, segundo o que consta, não chegou a ver um rinoceronte ao vivo, mas faz ali um desenho desse rinoceronte que acabou se popularizando. E aqui também um outro material que eu não conhecia, mas o texto, o livro, na verdade, The Birds of America, do Obudon, é um texto do século XIX, e foi a primeira vez que eu ouvi a expressão elephant folio, a gente conhece os outros tipos de folio, que são os formatos, os tamanhos, de impressão, e esse é um dos poucos materiais que foram publicados em elephant folio, são coisas de quase um metro de comprimento para comportar essas ilustrações. Também é um livro bastante conhecido, bastante famoso na época, que buscou ali catalogar, digamos assim, vários pássaros que existiam no território que hoje estão os Estados Unidos. e é muito interessante ver as ilustrações porque muitas vezes, pelo menos nesse quesito em particular, muitas delas retratam animais que já não existem mais. A gente tem o Dodô, por exemplo, o Dodô africano, que é uma espécie extinta e cujo único registro hoje são as ilustrações. Enfim, então, de novo, a ideia aqui é mostrar para vocês como é que eu me familiarizei com essa temática. Também entendi um pouquinho mais sobre os processos de gravação, a gravação em madeira, a gravação em metal, em cobre, que são técnicas muito diferentes que foram utilizadas em períodos diferentes, madeira já utilizada há alguns anos, alguns séculos, desde o século XV, mais ou menos, e as gravações em cobre ou em metal por volta do século XVIII, XIX, um pouquinho, talvez até um pouquinho antes. Bom, e aí, uma das coisas que eu percebi também é que essa área em particular tem muitos textos sobre ilustrações, mas sobre ilustrações principalmente na área de botânica ou na grande área de biologia. Então, se vocês digitarem lá na Scientific Illustration, etc., na Amazon, vocês vão encontrar muitas coisas como esses materiais aqui. Existe uma literatura profícua, de estudo das ilustrações, mas, de novo, muitas vezes voltada às ilustrações em botânica, então, não em outras áreas, não em outros tipos de ilustração. Mas, enfim, só de novo para contextualizar vocês. Bom, e aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar e isso foi, de novo, como eu falei para vocês, eu trabalhei há muitos anos, mais de uma década com ótica do século XVIII, e aí teve um período em que comecei a, justamente estudando a ótica do século XVIII, o Franklin, o Benjamin Franklin, o autor estadunidense, que é conhecido pelas suas contribuições à eletricidade, ele também escreveu sobre luz. e, então, comecei a me interessar um pouco mais sobre o Franklin, tive uma aluna de iniciação científica, a Patilce Bonfim, que trabalhou com os textos do Franklin, comecei a me interessar pelo Franklin, com esse aspecto da história da eletricidade, ali, em meados do século XVIII, e, sempre que eu estudava o Franklin, ou buscava informações do Franklin, ou buscava registros, imagens também do Franklin, geralmente eu caía nessas ilustrações aí, como essa que vocês estão vendo, tá? Essa ilustração retrata, como vocês devem bem saber, o famoso experimento da pipa, assim como a gente tem, né, as ilustrações que retratam o evento, o episódio da maçã do Newton, no caso do Franklin, a gente tem ali, se vocês digitam Benjamin Franklin, provavelmente algumas das imagens que vão vir além dos seus retratos, vão ser essas imagens aí do experimento da pipa. Eu achei super estranha essa imagem, quando eu vi pela primeira vez, porque vocês estão vendo ali a chave, né, e a chave tá brilhando, ou seja, a chave tá emitindo luz própria, e, assim, eu achei, bom, primeiro que, logo de cara, dá pra ver que é uma imagem que retrata algo equivocado, está errada essa imagem, e comecei de novo a me interessar por essas representações que eram feitas do experimento da pipa. Então, ao mesmo tempo, como eu disse, também estava trabalhando mais com o Franklin, estudando mais aspectos da história da eletricidade do 18, então os interesses se casaram, né, à medida que eu estudava a eletricidade do século 18, a eletricidade do Franklin, os conceitos de eletricidade do Franklin, também começava a estudar um pouquinho mais as suas, as representações desse famoso experimento da pipa. Bom, e aí, em 2019, eu publiquei um texto com algumas traduções, né, de cartas do Franklin sobre eletricidade, também sobre luz, e uma das cartas que foi, que eu traduzi nesse material foi justamente a carta onde o Franklin comunicou ou relatou esse experimento da pipa, ou na verdade, como fazer a pipa. Então, é aí que a gente vai, né, construindo, ou desconstruindo, digamos assim, as nossas visões de senso comum, né, que a gente tem a ideia lá do Franklin inclinando a pipa e determinando a natureza elétrica dos raios, e aí, à medida que a gente vai estudando um pouco mais, a gente percebe que a história é bem mais complexa do que se pode imaginar. Então, esse texto foi publicado em 2019, igual a pedra de história da UFBC, e ele foi baseado, né, então eu trago algumas, algumas, são algumas traduções, né, desse livro que foi publicado em 1751, originalmente, que é o Experiments and Observations on Electricity, né, Experimentos e Observações de Eletricidade, que, ao contrário do que todos possam imaginar, não é um tratado de eletricidade, o Franklin nunca escreveu um tratado de eletricidade, o texto, na verdade, é uma reunião de cartas, de ensaios, que o Franklin escreveu ao longo de vários anos, ao longo de décadas até, para os seus correspondentes, especialmente um sujeito chamado Peter Cognison, que era o seu correspondente na Grã-Bretanha, e, e aí ele resolveu o Peter Cognison com alguns outros, com alguns, com alguns editores ali da, da Grã-Bretanha, publicar esse material em 1751, Então, reúne ali as cartas, né, e os ensaios do Franklin sobre eletricidade. Então, no livro que eu publiquei, eu travo traduções de algumas dessas cartas, entre elas, a carta da Peter. Bom, e uma das coisas que é, que sobressai, né, da análise desse material, era algo que, à época, eu não conhecia, como eu falei, geralmente, quando a gente digita Benjamin Franklin no Google, ou mesmo ler algumas coisas não, não de historiadores, por exemplo, da ciência, especialistas no tema, eu não sabia que o Franklin havia desenvolvido ou pensado, planejado um outro experimento, na verdade, que é o famoso, ou pelo menos famoso, entre os historiadores do Franklin, o famoso experimento da guarita, ou Sentry Box Experiment. Esse experimento é crucial para a gente entender o experimento da pipa, ele foi proposto ali por volta, desculpa, proposto não, ele foi escrito ou descrito por volta ali de 1749, 50, num ensaio que o Franklin envia para o Peter Coglinson, e nesse experimento que o Franklin ele não fez, ele propôs esse experimento, a ideia do Franklin era observar ou construir uma identidade entre a eletricidade produzida ali no laboratório, nos geradores eletrostáticos, com a eletricidade que já era aventada, que já era suposta com a eletricidade dos raios ou das tempestades, mais especificamente ou mais corretamente das tempestades. Então, esse experimento, qual que era a ideia do Franklin? Isso aqui é um desenho do próprio Franklin que está no livro dele, esse aqui é um outro desenho que está num esboço, num manuscrito que não foi publicado, mas qual que era a ideia? Era você pegar um sujeito, você construir uma guarita no topo de uma montanha ou de um edifício muito alto, dentro dessa guarita você colocava um suporte isolante de cera, por exemplo. Desse suporte sairia uma haste bem longa, bem longa mesmo, uma haste metálica bem longa e bem pontuda no final. E aí, a ideia do Franklin era que isso tem a ver com outros conceitos do Franklin que eu não vou explicar aqui, mas a ideia do Franklin era à medida que uma nuvem passa por cima dessa haste, a haste extrairia a eletricidade, o Franklin pensa na eletricidade como um fluido, extrairia a eletricidade dessa nuvem e aí esse sujeito aqui com os nós, os nós dos dedos poderia se aproximar, aproximar os nós dos dedos da haste e obter faíscas. O Franklin não pensava que isso fosse perigoso, é perigoso, não façam isso, mas o Franklin pensava que não fosse perigoso. Então, basicamente isso, ou alternativamente ele diz, se você achar que tem algum perigo, você pega um fio metálico segurando por um cabo isolante e aproxima da haste metálica para obter faíscas. Aqui você vê o sujeito ali em cima do suporte isolante e tal. Em detalhe, isso aqui não é para raios, porque a haste não está aterrada, ela está conectada ali ao suporte isolante. Então, a ideia do Franklin é justamente não levar a eletricidade das nuvens para o chão. Ele propõe isso também em outro trecho desse mesmo ensaio, mas isso não vem ao caso aqui. Bom, isso foi então publicado lá em 1751 no texto do Franklin e em 1752 alguns experimentadores franceses reproduziram esse experimento como está aqui, essa aqui é uma figura que foi colocada na tradução francesa do experimento de observações do Franklin, onde foi reproduzido esse experimento por um sujeito chamado Dalibar. Outro sujeito também fez essa reprodução chamado Deló. Então, duas pessoas independentemente fizeram ali, reproduziram esse experimento e conseguiram, obtiveram resultados bons, né? Obtiveram as faíscas e tal. Aí, né? A figura da reprodução francesa, mais ou menos quase a mesma coisa, né? E também o suporte isolante, a guarita e tal e a haste metálica lá no final. Isso aqui no topo de uma montanha, um morro, etc. Bom, e aí em 1752, essa reprodução foi feita em maio de 1752. Obviamente não existia uma comunicação rápida na época, então Franklin só foi saber desse experimento algum tempo depois, há uma certa controvérsia sobre quando ele soube exatamente, mas o fato é em outubro de 1752 ele enviou essa carta que vocês estão vendo aqui, que é a carta que descreve o experimento da pipa. Um detalhe, né? Esse episódio aqui, a Ciberg, junto com uma ex-aluna dela de iniciação, Ana Carolina Pimentel, elas analisaram esse episódio num artigo publicado no Caderno Brasileiro do Instituto de Física em 2008, e eu traduzi como eu disse essa carta da pipa no livro. É uma carta muito curtinha, eu vou ler para vocês, ela é bem curtinha mesmo. Então ele diz, o Benjamin Franklin, como frequente menção é feita em artigos públicos da Europa sobre o sucesso do experimento da Filadélfia, que é o experimento da Guarita, para extrair o fogo elétrico de nuvens por meio de ácidos de ferro pontudas erguidas em prédios altos, etc., pode ser propício aos curiosos e ser informados que o mesmo experimento foi exitoso na Filadélfia, embora feito de maneira diferente, mas fácil, conforme segue explicado. Faço uma pequena cruz de duas tiras leves de cedro, os braços tão longos de forma a alcançar os quatro cantos de um largo ou enzo fino de cedo e quando estendido. Amarre os cantos do lenço às extremidades da cruz, de modo que tenha o corpo de uma pipa, a qual, sendo suprida com uma cauda, laço e barbante, subirá no ar como aquelas feitas de papel. Porém, esta cena feita de cedo é mais apropriada para enfrentar a unidade dentro de uma tempestade com raios e trovões sem rasgar. no topo da tira vertical da cruz deve ser afixado um fio pontudo muito afiado para substituir a ponta da haste, se comportaria como a ponta da haste no experimento da guarita, erguendo-se um pé ou mais acima da madeira. Ao final do barbante, próximo à mão deve ser amarrado um laço de seda e onde a sede e o barbante se unem, uma chave deve ser amarrada. A pipa para ser elevada com um temporal com raios e trovões parece estar vindo e a pessoa que segura o barbante deve ficar dentro de uma porta ou janela ou sobre alguma cobertura. tal que a fita de seda não possa ser molhada e cuidado deve ser tomado para que o barbante não toque a moldura da porta ou janela, etc, etc, etc. Então, por essa chave, a ideia é que a eletricidade fosse transmitida do barbante até a chave, o fio de seda isolaria a chave da pessoa, mas pela chave uma garrafa de Leiden pode ser carregada e pelo fogo elétrico assim obtido podem ser excitados e todos os outros experimentos elétricos ser realizados. Então, a ideia de que você pode carregar uma garrafa de Leiden que é uma espécie de capacitor e fazer os mesmos experimentos elétricos que você faria como se você tivesse carregado a garrafa em um laboratório normal, em um laboratório comum. Bom, o fato é nessa carta o Franklin não fala nada, ele fala que foi feito, mas não fala as condições, não fala onde, de quando, então não há ali registros, digamos assim, até esse momento de que o Franklin ou de quais circunstâncias o Franklin fez esse experimento com quem, se ele estava acompanhado ou não, etc. Como é que a gente sabe mais detalhes desse experimento? Isso vem de um texto do Joseph Priestley, que foi um autor conhecido pela descoberta do oxigênio e tal, mas que escreveu também textos de história da eletricidade, na verdade um texto de história da eletricidade, escreveu outras coisas de eletricidade, mas um texto de história da eletricidade, com a ajuda do Franklin e de algumas outras pessoas, e neste texto, que é um texto muito frankliniano, muito favorável ao Franklin, o Priestley conta este episódio. Então ele diz, como cada circunstância relacionada é uma descoberta assim tão capital como essa, maior, talvez, que foi feita em toda a abrangência da filosofia desde o tempo do Sr. Isaac Newton, não posso, senão, dar prazer a todos os meus leitores, devo tentar satisfazê-lo com a comunicação de algumas particularidades as quais obtive da melhor autoridade, pelo menos referindo ao Franklin. Então o Dr. Franklin, depois de ter publicado seu método, estava esperando para a instalação de um pináculo, de uma haste metálica na Filadélfia, para colocar suas ideias em prática, não imaginando que uma haste pontuda de tamanho médio poderia responder a esse propósito quando isso ocorreu a ele, que por meio de uma pipa comum ele poderia ter acesso mais rápido e melhor às regiões de trovão que por qualquer pináculo que fosse. Ele preparou lenço de seda, duas varetas, etc., aproveitou a oportunidade da primeira aproximação para caminhar por um campo na qual havia um abrigo adequado para seu propósito, mas temendo o ridículo o qual tentativas mal-sucedidas na ciência muito comumente encontram e informou seu experimento pretendido a ninguém exceto seu filho que o ajudou a erguer a pipa. Então aqui a gente tem mais detalhes do experimento, mais detalhes das circunstâncias supondo que o Franklin leu esse texto, concordou e ao que tudo indica o Prisley obteve essa informação do próprio Franklin. Então a pipa, e veja, essa história do ridículo, temendo o ridículo e tal, seria uma referência à má recepção que o Franklin teve no começo das suas ideias, claro que também é algo controverso. Então a pipa sendo erguida, um tempo considerável passou, etc., etc. Bom, e aí tem a descrição, tanto no artigo da Cibeli, com a Carolina, quanto no meu livro, tem esse trecho, aí vocês podem ter acesso. Então, só alguns detalhes, surpreso com essa aparição promissora, então ele viu ali empinando a pipa que alguns fiozinhos do barbante começaram a se levantar, ele imediatamente apresentou o nó dos dedos, a chave, e aí deixa o leitor julgar o quão extraordinário prazer que deve ter sentido naquele momento, e a descoberta estava completa. Então ele percebeu uma faísca elétrica muito evidente, outras faíscas sucederam, mesmo antes do barbante estar molhado, etc., etc., e ele coletou fogo elétrico muito copiosamente. Isso aconteceu, aí o Prisley coloca uma data em junho de 52, então seria um mês depois que os experimentos franceses foram feitos, mas antes de ter ouvido qualquer coisa a respeito. Bom, então este é o relato conhecido, é a partir deste relato juntamente com a Carta do Franklin que a gente conhece mais sobre esse experimento. Então não existem outros relatos, pelo menos, existem coisas um pouco na autobiografia do Franklin, mas nada muito revelador acerca disso, mas este é o relato que geralmente a gente conhece, que geralmente a gente conhece, não, que ficou conhecido na época, isso é final do século XVIII, segunda metade do século XVIII, que ficou conhecido na época sobre o experimento da pipa. Bom, aí é que está, né, se a gente quiser resumir um pouco esse relato, então a gente vê alguns detalhes, né, então Franklin estaria com o filho, provavelmente é o William Franklin, que teria 21 anos na época, tem uma, o William Franklin tem uma relação bem tumultuosa ali com o Franklin, em que o William Franklin era favorável à metrópole, né, não queria independência e tal, chegou a ser até governador ali da Pensilvânia e tal, e o Franklin atuou pela independência dos Estados Unidos, né, dizem que o, dizem não, mas há relatos, há um, não há certeza de quem era a mãe do William Franklin, então ele era visto como um bastardo, né, pelos padrões da época, mas enfim, era o filho mais velho do Franklin, ele teve, eu acho que outros dois filhos, se não me engano, um acabou falecendo bem jovem, aí só ficou a filha mais nova. O experimento não previa a incidência de um raio sobre a pipa, isso é importante, então é simplesmente uma nuvem carregada que passa e a pipa extrai a eletricidade dessa nuvem, então a gente não vê um relato de um raio atingir a pipa, o Franklin e seu filho estariam em um abrigo, algum tipo de abrigo, o barbante, segundo o relato do Franklin na carta, não poderia tocar nas paredes do abrigo, a eletricidade seria extraída a partir da chave, podendo carregar uma garrafa de Leiden, e ninguém teria acompanhado a realização do experimento, só o Franklin e o filho. Então é por aí que a gente conhece o relato desse experimento em particular. Tá aí, né, um possível desenho da pipa, acredito ao George de Pastor esse desenho. Então tá aí, né, a pipa, a pontinha lá numa das extremidades, e aí você tem o barbante bem longo e aí a chave junto da da fita. Bom, e aí, investigando um pouquinho mais sobre as ilustrações, né, eu comecei a tentar entender um pouquinho, tentar responder um pouco essas quatro questões. Então como que essas ilustrações do experimento da pipa retratam justamente esse experimento? Em que medidas elas são fiéis às descrições do Franklin ou do Prisley? qual é o contexto em que elas aparecem? Um livro, um panfleto, um mural, elas são descritas no material, então fazem uma descrição da ilustração, uma descrição do experimento. Quem são os ilustradores? Quem fez as figuras? Eram pessoas ligadas à ciência? De alguma maneira? Quem são os autores também dos livros? Geralmente há uma diferença. Nem sempre o autor é o ilustrador. Então quem são os autores dos livros em que essas ilustrações, dos materiais em que essas ilustrações estão? Há algum antecedente ligado à ciência? Quem são essas pessoas? Porque muitas vezes a gente vê essas ilustrações e não sabe absolutamente nada de quem fez, onde elas aparecem, qual é o sentido, enfim, qual é a origem delas. Bom, a partir disso, o que eu pude notar até agora é que aparentemente a representação, isso não é obviamente confirmado, eu preciso fazer um estudo bem mais detalhado disso, mas aparentemente a mais antiga representação do Franklin do experimento da pipa, ou algo parecido com isso, é esse quadro do Benjamin West que foi produzido por volta de 1816. Então é o começo do século XIX, o Franklin já tinha morrido e tal, e aqui a gente vê os elementos principais, tem garrafas de Leiden, tem ginhos e tal, mexendo com a eletricidade, com a garrafa de Leiden, você vê que não é o Franklin que empina a pipa, são os anjinhos, mas é o Franklin que aproxima os nós dos dedos, próxima à chave e obtém uma faísca. Aqui você vê que seria uma pipa, vê também uma tempestade no fundo e tal, mas me parece que essa é justamente a representação mais antiga deste experimento, ainda não encontrei numa mais antiga que essa, ou pelo menos nenhuma até o momento do século XVIII. Bom, fora essa, tem várias outras, muitas outras. Essas foram algumas de um primeiro levantamento que eu fiz, então são várias e várias e várias representações, algumas famosas, essa aqui, por exemplo, da Corriê e Ives, que é uma litografia bem famosa, bem reproduzida, copiada, etc. Tem outras, né, que aparecem em outros materiais. Essa aqui desse card é um cardzinho, eu consegui comprar esse card há alguns meses lá no eBay, consegui comprar um card de um chocolate que era distribuído ali no começo do século XX, de um chocolate francês, o chocolate Poulain, e vinha com esses cards aqui que retratavam cientistas e tal. Então, esse é um dos materiais que eu consegui obter até então. E aqui eu vou analisar com vocês agora, nessa segunda metade dessa fala, algumas dessas ilustrações. Então, como eu disse, é um trabalho em construção ainda, ainda em progresso. Bom, então, a primeira delas, e aí eu estou fazendo uma análise cronológica, ok? A primeira delas que eu consegui identificar foi publicada num texto de 1853, e aí vocês vejam, isso é uma tendência que eu estou observando dessas ilustrações. Muitas, grande parte das ilustrações, pelo menos, quase a totalidade das ilustrações que eu tenho encontrado sobre esse experimento são do século XIX. Algumas ali do século XX, quer dizer, tem muitas do século XX, mas muitas do século XIX, as primeiras ali no século, as mais antigas no século XIX, ainda não consegui encontrar nenhuma do XVIII. Então, essa é a ilustração, vocês vejam, está escrito aqui, Franklin's Kite Experiment, o experimento da Bíblia de Franklin, e é um texto de eletricidade, ou da ciência elétrica, sua história, fenômenos e aplicações. Foi publicada, foi escrita por um sujeito chamado Frederick Bakewell. Bom, vou analisar um pouquinho essa ilustração, o contexto dessa ilustração. Então, esse é o texto em que a ilustração foi publicada, esse seria o autor, eu não sei se essa foto é, efetivamente, a foto dele, eu encontrei essa foto em uma fonte apenas, então, isso ainda precisa ser ser aderiguado, pelos trajes e tal, pelo formato, me parece a foto de alguém do século XIX, mas ainda preciso analisar. Não há muitas informações biográficas sobre quem seria esse Bakewell, o que ele fez, onde ele se, onde ele estudou, etc. sabe-se que ele era filho do Robert Bakewell, que escreveu um texto bem importante e famoso na época de geologia, e sabe-se que ele escreveu outros textos voltados a esse público estudantil. Então, esse material, o Electric Science, não é um texto propriamente científico, é um texto mais voltado para estudantes, etc., vejam, história, fenômenos e aplicações, então, um texto bem geral, bem genérico, que é também uma característica do perigo. Um detalhe interessante que está escrito aqui, que acabei não colocando ali no próximo slide, mas ele é conhecido por ter feito uma espécie de aparato primitivo do fax, da transmissão em faxímetro, que está até aqui, inclusive, inventor do telégrafo elétrico, copiador, alguma coisa desse tipo. Bom, sabe-se que lá no prefácio desse texto ele destaca o uso desse tipo de materiais, então, que o estudante de filosofia natural deveria ter meios de obter numa forma de contêndio, então, uma forma, é uma característica, inclusive, do 18, do 19, essa ideia de você ter materiais bem panorâmicos sobre determinados assuntos, então, sem muitas, sem muitos, muitos artifícios matemáticos, muitas discussões muito complexas, mas uma coisa bem panorâmica, bem experimental, bem, assim, superficial até das discussões. Não se sabe, não consegui encontrar informações, embora tenha pesquisado bastante sobre quem fez as ilustrações, se foi ele o próprio take-well ou se foi alguma outra pessoa, mas sabe-se, que aqui você tem cerca de mais de uma centena de ilustrações feitas por gravação em madeira, por xerografia, mas não sei quem fez as ilustrações propriamente, não me parece ter sido o Bacon, mas é um palpite. Bom, então, analisando um pouquinho a imagem, então, aqui a gente vê alguns elementos que vão se tornar muito populares nesse tipo de ilustração e vão ser reproduzidos, várias ilustrações têm essas mesmas características. Então, por exemplo, muitas delas vão ilustrar um garoto acompanhando o Franco, então você vê que é um garoto mesmo, uma criança, provavelmente uns 10, 12, no máximo 12 anos, aparentemente. Você vê que ambos estão desabrigados, então, ao contrário da descrição original, a gente não vê aqui, a gente não vê a pipa, não vê a garrafa de Leiden, não vê a chave, deixa eu só voltar aqui dessas, para vocês verem, a gente só vê ele segurando a pipa, não tem chave, a gente não consegue ver nada, não tem garrafa de Leiden, e um certo caráter amador do experimento. Então, veja, isso aqui é totalmente dispari da descrição que foi feita pelo Franklin ou Prisley. Então, veja, o filho do Franklin, obviamente que é daí que vem, sempre que a gente vê uma imagem, isso aqui é muito comum, muitíssimo comum, e só ressalta a importância que o trabalho do Prisley teve, e a repercussão que o trabalho do Prisley teve. Mas é muito comum a gente ver um menininho ao lado do Franklin, que seria o seu filho, mas, como eu disse, o filho dele já tinha 21 anos na época, não era um garoto. Ao contrário do que a descrição traz, eles não estão abrigados, como o Franklin diz, para ficar abrigado, o Prisley também disse isso. A gente não vê elementos cruciais aqui desse experimento, como a garrafa de Leiden, como eu disse, e me parece, sim, um caráter muito amador. Então, não há ali, a gente não enxerga a pipa, ela não enxerga quase nada desse experimento. Então, assim, é, na verdade, uma figura que traz pouquíssima informação do experimento. Deixa eu passar aqui. Sabe-se, percebe-se pelo texto que ele traz, que ele se baseia na descrição do Prisley, então ele, obviamente, teve acesso ao material, ele relata a reprodução francesa do experimento, ele traz até um outro desenho com a guarita, a reprodução francesa do experimento, mas também não traz ali vários detalhes importantes da guarita, do experimento da guarita e tal. Também é um desenho bem simples, bem superficial, vamos dizer assim. Então, não traz muitas informações, não traz uma visão minimamente ali próxima do que o Franklin teria descrito ou do que, nesse caso aí, os franceses fizeram. Então, algo bem superficial, ou seja, trazendo apenas a imagem que foi feita no experimento da PIPA. Então, isso já traz ali algumas informações de como esse experimento e a visualização desse experimento, embora os detalhes todos tortos, todos errados, persistiu. Então, a simples ideia de que, olha, foi feito esse experimento, esse experimento é importante, mas os detalhes ali não são importantes nem entendidos. Outro texto, outra figura de outro material que eu analisei foi essa figura aqui, deste texto aqui, o The Boys Playbook of Science, o livro de ciências dos garotos, que foi escrito por um sujeito chamado John Henry Pepper, foi publicado em 1860, pelo menos, em 1860, que você vê de novo a reprodução do Franklin no experimento da PIPA. E é alguns detalhes sobre o John Henry Pepper. Aí a gente já tem mais algumas informações, tem fotos, etc., fotos que a gente sabe que foram deles, que o retrata. sabe-se que ele foi educado, era de uma família razoavelmente abastada, foi educado no King's College, por exemplo, no King's College School, não confundam com o King's College de Cambridge, mas uma outra escola em Londres, se tornou conferencista desse Royal Polytechnic Institute, que hoje é a Universidade de Westminster, lá em Londres, era um químico, fazia conferências, fazia alguns trabalhos em química, com alguns interesses em eletricidade e ótica. E ele é mais conhecido por um dispositivo, uma ilusão de ótica chamada fantasma de Pepper, ou Pepper's Ghost, que é para nós brasileiros aqui, quem ia no circo, lá na década de 90, era a monga, a mulher que se transformava em gorila e tal. E aqui é uma reprodução de uma peça que o Pepper ajudou a conduzir, de um livro do Charles Dickens chamado The Haunted Man. E aí, é basicamente um jogo de luzes e tal, isso tem em vários museus de ciência, esse tipo de aparato. Mas aí você conseguia projetar uma imagem fantasmagórica com o auxílio de alguns, uma placa de vidro, por exemplo, de alguns ajustes ali, ângulos de iluminação, etc. Então, era uma pessoa, resumindo, o Pepper era uma pessoa ligada à ciência, fazia ali os seus trabalhos científicos. Não publicava efetivamente em ciência, mas era uma pessoa que trabalhava com, pelo menos, um ensino de ciência. E aí, é interessante que esse livro, ele faz parte de um boom de livros na época do século XIX, que são ainda a segunda metade do século XIX, que eram um boom de livros de ciência voltados para crianças ou jovens. Então, você tem o Conversations on Camercy, da Jim Marseille, você tem o Evenings at Home, que é um livro do final do século XVIII, você tem o The Playbook of Metals, que é um outro livro do Pepper, você tem o Wonders of the Water, outro texto de ciência, e um dos mais antigos é esse aqui, o The Newtonian System of Philosophy, por meio de conferências de um sujeito chamado, é, um pseudônimo chamado Tom Telescope. Esse texto aqui é um texto do século XVIII, reeditado, vocês estão vendo que é 1761, foi reeditado várias vezes até, acho que o começo do século XX, se não me engano. Então, o Pepper, ele aproveita, digamos assim, ele está nessa onda desses livros voltados para um público mais jovem. Quando a gente olha no século XVIII, você tem livros que foram publicados para não filósofos naturais, para as mulheres, por exemplo, de altas sociedades, para os nobres, etc., e agora, a partir ali do século XIX, cresce esse mercado, digamos assim, de livros voltados para os mais jovens. para as crianças, para os adolescentes e tal. E o livro do Pepper se enquadra num livro de adolescentes, para divulgar ciência, para divulgar a filosofia natural para os adolescentes. As ilustrações, elas foram feitas por esse sujeito aqui, AJ Heine, que, segundo o que consta na capa, é feita a partir dos esboços do autor, do Pepper. e é interessante que esse ilustrador, ele era conhecido como pintor de paisagem, os landscapes, que fazia. Depois de 1840, começa a se especializar em gravação de madeira e a fazer desenhos para jornais, provavelmente é daí que vem o seu envolvimento com esse tipo de material. Então, é interessante, eu pelo menos, acho interessante a gente conhecer um pouquinho quem são essas pessoas que fazem essas ilustrações envolvidas nesse processo. Aparentemente, esse ilustrador não tinha nenhuma trajetória, nenhum background em ciência, um tipo de material, nem nada disso. Bom, aqui a gente também tem elementos nessa imagem, essa imagem está quase toda errada, mas aqui a gente também tem elementos que sempre estão nas imagens do Franklin, desse segmento. Também um garoto acompanhando, ambos estão desabrigados, também tem um caráter amador. Aqui, por outro lado, aparece a pipa, parece bem a pipa do quadro do Benjamin West, inclusive. Os raios parecem estar incidindo ali ao redor, embora não diretamente na pipa, mas um detalhe é que o Franklin, nesse desenho, a chave não está atrelada ao barbante da pipa. mas o Franklin segura a chave e aproxima a chave desse barbante, ou seja, um negócio absolutamente totalmente errado, se a gente pegar as descrições originais que foram feitas. Aqui também a gente vê que a pipa está amarrada, ele não segura a pipa, também não é exatamente aquilo que o Franklin diz. Então, a pipa amarrada, mas aqui o que me chama a atenção é justamente isso, algo extremamente perigoso, se você pensar em aproximar, veja, num livro chamado The Boys Playbook, imagina os adolescentes vendo isso. e aí o que é mais interessante é que não há qualquer descrição desse experimento no texto, não há qualquer menção desse experimento no texto. A única coisa que o Pepper menciona é que o Franklin foi ali, teria estabelecido a relação entre os efeitos das máquinas elétricas com os trovões e raios, mas não há descrição nenhuma, não há referência nenhuma à figura. Isso que é o mais que me chamou particularmente a atenção é porque você coloca uma figura primeiro com detalhes todos errados ou boa parte dos detalhes errados e você simplesmente não coloca detalhe nenhum da figura, não explica a figura, não faz nenhuma discussão sobre a figura, o que para mim é surreal, digamos assim. e num livro de adolescentes isso mostra para mim entre outras coisas como de novo essa imagem desse experimento começa a ficar cristalizada nos textos sem a necessidade de uma discussão do que efetivamente foi feito. Óbvio que isso não é o caso para todos mas esse é um caso que chama a atenção. Outro agora outras duas figuras que não pertencem a livros mas que foram publicadas em outros materiais essa figura do experimento ela foi publicada ou ela foi produzida por uma empresa chamada American Bank Note Company existe até hoje essa empresa com outro nome mas existe e era uma empresa responsável por fazer notas de dinheiro ali no final do século XIX para os diversos bancos que tinham nos Estados Unidos eu já falo disso um pouquinho então está aí de novo uma gravura do experimento e a data aproximada é ali por volta das décadas de 1880 então 1890 elas foram produzidas elas faziam parte ou ela faz parte de uma série de vinhetas que são essas pequenas imagenzinhas vocês estão vendo ela aqui a imagem do Franklin que eram produzidas por essa empresa que então fazia nota para esses vários bancos estadunidenses na época nos Estados Unidos não existia ali digamos um emissor de notas único então muitas vezes cada banco em diferentes regiões do Brasil do país emitiam as suas notas então não existia algo organizado e essa empresa fazia as notas faz inclusive até hoje uma empresa mudou de nome e tal mas ainda faz esse tipo de trabalho então é uma vinheta publicada ali produzida juntamente com várias outras aqui se não me engano é o Galileu se não me falha a memória essa outra vinhetinha aqui até o momento parece com o intuito de estampar justamente essas notas então aqui dois exemplos então veja existia um Franklin National Bank isso em Massachusetts provavelmente em Boston e aí você vê a imagenzinha aqui a gravura você vê aqui tem uma deusa segurando o raio e tal mas você vê a gravura na nota de 10 dólares e aqui um outro banco First National Bank of Bismarck isso aqui na Dakota do Norte também com essa mesma ilustração então era onde elas eram publicadas elas foram feitas por um sujeito chamado Alfred Jones era um gravador britânico nascido em Liverpool inclusive ele foi para os Estados Unidos em 1834 estudou ali desenho e tal não há indícios de que ele fez qualquer coisa ligada à ciência mas a partir da década de 1850 ele se torna especialista nesse tipo de gravura nesse tipo de desenho para notas bancárias e tal e ele trabalha no American Banknote Company ou na American Banknote Company bem por volta de quando teriam sido produzidas essas na verdade a gente tem uma ideia uma estimativa da data justamente porque foi a época em que ele trabalhou nessa companhia bom e aqui de novo a gente tem elementos comuns as várias figuras do Franklin as várias imagens aqui a gente tem um garoto um pouquinho mais velho eu diria talvez ali 16, 17 anos aparentemente a gente vê a garrafa a garrafa de Leiden a chave embora não tenha detalhes da fita de seda mas a gente vê esses dois elementos agora na figura ambos estão desabrigados de novo embora aparentemente isso aqui parece ser um abrigo mas um detalhe que chama atenção nessa figura que o raio parece atingir a pia e um detalhe também é que o ano em que o Franklin teria feito o experimento é destacado nessa imagem particular então aqui a gente tem outros elementos diferentes das outras imagens embora alguns outros sejam conservados como garoto o fato de estar desabrigado etc aqui a gente tem outros detalhes desse experimento uma figura para mim interessantíssima e o fato de ter sido feita para ser publicada em uma nota isso mostra aqui de novo como essa imagem estava sacramentada solidificada na mente principalmente dos estadunidenses no intuito de ser uma imagem padrão quando se pensa no Franklin tem como se pensa nas suas contribuições de eletricidade sem necessidade de entender o que está envolvido por trás disso bom e por último a última imagem que eu trago para vocês é a imagem de um mural esse mural foi produzido provavelmente ali no início do século XX por volta de 1911 e ele está neste local aqui o Benjamin Franklin Institute of Technology tinha um outro nome anteriormente mas hoje tem esse nome essa imagem aqui eu já vou detalhar um pouquinho mais sobre ela mas como eu disse ela faz parte de uma série de murais que estão nesta instituição sempre retratando o Franklin e tal eu não consegui obter mais imagens dessa foi a única imagem que eu consegui obter desses murais já entrei em contato com a instituição para entender um pouquinho mais desses murais mas são uma série de murais que estão ali à disposição que são à vista das pessoas que passam por essa instituição educacional bom o autor é um pintor da época o Charles Mills é um pintor que nasceu em Pittsburgh estudou arte lá na Europa depois vai se estabelecer em Derham que é uma cidade próxima a Boston também não conheço envolvimento com temas da ciência e essa foto aqui na verdade eu só consegui porque membros de uma sociedade histórica de Derham que fizeram uma exposição sobre o Mills me mandaram essa foto então por isso que eu consegui trazer essa imagem para vocês está super ruim a imagem mas é a única que eu consegui obter então veja para mim por que eu deixei essa por último essa é a melhor representação do experimento da pipa para mim pelo menos até o momento você vê vários detalhes aqui que correspondem muito com as descrições do Priestley e do Franklin primeiro a pessoa que acompanha o Franklin vejam que é um adulto aqui ela aproxima os nós dos dedos da chave não dá para ver a chave mas supõe-se que ela está pendurada aqui no fio de seda vocês vejam que eles estão num abrigo então aqui a porta do abrigo vocês veem a pipa lá em cima não há incidência de raios aparentemente são só as nuvens conforme eram as descrições do Franklin e aqui você vê uma garrafa de Leiden provavelmente conectada aparentemente conectada justamente a chave então a garrafa de Leiden podendo ser carregada nessa nesse experimento então para mim essa é a imagem que melhor retrata o experimento da pipa até o momento isso a gente está falando do século XX até agora eu não encontrei nenhuma imagem do XIX ou sequer do XVIII que tivesse ali um retrato mais fiel às descrições e tudo mais de novo ressaltando ali como que esse experimento ficou sacramentado com certos elementos eles persistem mas essa imagem em particular é bastante fiel às descrições originais bom algumas conclusões então que eu trago para vocês parece haver um padrão nas ilustrações provavelmente originado das descrições do Priestley então de novo um texto aparentemente muito lido na época muitas pessoas se baseando nesse material para fazer as suas imagens não é clara de onde partiu a representação do filho do Franklin como um garoto não consegui encontrar exatamente de onde vem isso provavelmente suponho eu vai haver uma figura inicial que vai ser copiada por várias pessoas depois provavelmente alguém que fez uma dessas figuras não sabia que o filho do Franklin já era um homem crescido não um garoto poucos textos vão os textos onde a figura é publicada num texto vão descrever o experimento da pipa então apenas dizem que o Franklin associou a eletricidade das nuvens com as garrafas de Leiden com a produção do laboratório e o experimento parece ter se tornado uma representação da prática experimental na ciência um viés no trabalho de campo até um viés um pouco amador de descoberta de insight de coisas desse tipo claro são conclusões ainda a serem ampliadas a serem mais bem detalhadas mas são algumas conclusões que eu tiro dessa 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 análise inicial dessas imagens então o que que eu ainda pretendo fazer nesses próximos meses ou anos completar esse levantamento essa análise reforçando ou modificando essa conclusão sobre o padrão e quando eu tiver uma quer dizer eu já tenho uma ideia geral por conta do levantamento que eu fiz das imagens aparentemente alguns padrões como a ideia do garoto e tal se mantém mas não convém detalhar completar a análise sobre em que medida as ilustrações trazem erros históricos ou científicos vocês viram vários erros científicos erros imprecisões nas descrições e tal e foi também investigar se foi uma tendência de apresentar as imagens do experimento da PIP em livros para crianças jovens estudantes sem a devida contextualização e explicação então ainda é um trabalho lento gradual que ainda vai demorar alguns meses mas como eu disse já trago aqui algumas impressões para vocês é isso obrigado 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 muito obrigado mesmo pela sua palestra a gente está aqui com as professoras entrando na sala e eu vou ficar à disposição dos ouvintes para fazer perguntas para o Breno vocês podem encaminhar as perguntas aqui pelo chat do YouTube por favor Obrigada Adriana pelo seminário um seminário que dá para a gente ter uma ideia de uma pesquisa de ponta na história da ciência eu estava olhando aqui no chat a gente ainda não tem perguntas os nossos nossa audiência está um pouco tímida mas vocês podem postar perguntas aqui no chat posso fazer uma pergunta o Breno ou algum outro colega passa eu não quero assumir muito pode eu só quero falar que eu não quero assumir muito esse compromisso porque pode ser que a minha internet dê pau em qualquer momento então se acontecer eu estou cuidando das perguntas eu estou cuidando das perguntas acho que na verdade eu vou até deixar para você Marilice vou pular isso isso deixe comigo e a gente já tem uma pergunta entrando mas antes eu vou passar para a professora Lílian que já se manifestou diga Lílian qual é essa eu agradeço muito a apresentação do Breno muito muito interessante e uma coisa que me chamou a atenção foi quando que começou que começaram a aparecer essas representações do filho do Franklin como sendo uma criança enquanto ele já tinha 21 anos quando que você detectou e também qual teria sido o impacto dessas representações no entendimento do experimento dele mesmo do que aconteceu de verdade no entendimento do que ocorreu é isso obrigada obrigado Lílian bom em relação ao garoto a representação do filho como um garoto como eu disse eu não consegui ainda identificar o início mas o que eu consegui identificar é é assim posso chutar o número quase 90% das imagens inclusive as que são feitas no século foram feitas no século XX são feitas até hoje vão retratar o Franklin como um garoto então eu imagino suponho que tenha ali alguma figura alguma ilustração que tenha servido de base e que era algo comum na época você acabar copiando digamos assim as ilustrações de outros autores tem algumas ilustrações por exemplo eu não trouxe aqui mas de um autor chamado Louis Figuier de um livro de um autor chamado Louis Figuier e no livro dele tem lá uma ilustração do experimento da pipa e você vê várias cópias dessa vários outros materiais em que essa ilustração foi copiada e lá você vê um garoto de novo mas isso é 1860 então já passou de algumas figuras que eu analisei então eu não consegui ainda identificar esse momento mas acredito que tem algum momento em que algum material fez essa ilustração não sei se eu vou conseguir identificar exatamente porque dependo de acesso a fontes etc mas imagino eu que há algum material que serviu de base e aí os ilustradores vão copiando o que você pensa a eles é encomendada uma ilustração do experimento da pipa e aí esse ilustrador muito provavelmente vai olhar naquilo que já foi feito vai olhar outros materiais vai olhar outras ilustrações e tal e aí vai copiando 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 e isso cria um padrão e o padrão é esse Franklin com garoto até para ilustrar um pouco e aí você fala do impacto você perguntou do impacto eu acho que isso isso impacta no sentido de mostrar esse caráter um pouco amador digamos assim de você vai ali no meio do campo empina uma pipa e obtém ali o seu resultado como se fosse alguma coisa muito fácil se empinar uma pipa no meio de uma tempestade mas esse caráter assim de do Franklin mesmo e isso se estende a outros autores como o experimentador como o cara que vai no campo bota a mão na massa empina a pipa e aproxima o nó dos dedos e tal eu acho que o impacto é isso essa representação da ciência do trabalho científico como algo mesmo de não diria tanto um amadorismo mas um pouco de amadorismo mas essa coisa de ir para campo de fazer o experimento de obter o resultado de confirmar a sua hipótese então me parece que o sentido dessas figuras acaba sendo esse de confirmar a figura do Franklin como o cara que provou que os raios tem natureza elétrica por meio desse experimento simples muito fácil você pega uma pipa não é simples não é fácil foi reproduzido outras vezes de maneiras super diferentes porque por exemplo não dá para você simplesmente empinar uma pipa comum no meio de uma tempestade a pipa vai rasgar vai ser totalmente destruída os aparatos que foram feitos depois baseados em pipas não eram exatamente pipas mas eram eram quase pipas mas pipas enormes para justamente aguentar vento e coisas desse tipo então não é simplesmente você pegar uma pipa empinar e pronto que você já vai obter o experimento sem contar o fato de ser super perigoso obrigada a gente já tem outras questões aqui no chat vou ler a Lilian agradecendo vou ler a primeira a primeira delas da Bianca Rocha boa tarde ela diz pessoal parabéns Breno pela apresentação ela gostaria de saber como você estabeleceu os critérios do que será analisado em cada ilustração então olha acho que o estabelecimento pelo menos neste caso nessa situação ele veio mais ao longo do trabalho então a primeira coisa que eu fiz isso durou ali e na verdade continua inclusive mas durou alguns meses foi fazer um levantamento de tudo que eu consegui achar é óbvio que a gente tem uma dificuldade aqui entre nós no Brasil porque a gente não tem muito acesso a várias coisas então por exemplo felizmente tem coisas que são públicas como a biblioteca do congresso dos Estados Unidos tem vários arquivos de figuras e fotos esse mural que eu mostrei para vocês é uma foto do mural que está disponível na biblioteca do congresso no congresso estadunidense então assim a primeira coisa foi fazer um levantamento tudo que eu consegui obter a segunda coisa foi identificar certos padrões então o primeiro padrão como eu disse que ficou assim óbvio para mim foi a questão do garoto do filho foi o primeiro padrão pouquíssimas figuras retratam Franklin sozinho e menos ainda retratam em outras situações então esse foi o primeiro critério vamos dizer assim que eu utilizei uma segunda coisa foi tentar identificar elementos da descrição que são do Prisley e do Franklin que estariam poder deveriam estar retratados na figura então a garrafa de Leiden a chave o barbante a pipa a ponta na pipa então fui tentando identificar se esses elementos estavam presentes nas figuras e aí assim você tem uma miscelânea tem figuras que tem tem figuras que não tem 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 todo tipo de que você possa imaginar então fui construindo ao longo dessa análise alguns desses desses critérios então o que eu já fiz posso dizer para vocês já consegui identificar de todas as figuras que eu obtive eu obtive muitas figuras do 19 a maioria e algumas ali eu vou parar provavelmente no começo do século 20 porque se não se eu começar a ver outras figuras enfim eu vou cair em trocentos milhões de figuras porque aí você tem coisas dos livros didáticos etc então eu vou cair em um monte de figuras então eu vou parar provavelmente no começo do 20 ali com o mural do Charles Mills mas ali eu já consegui identificar alguns desses parâmetros então eu estou com essas figuras então agora o que eu estou fazendo é um trabalho de formiguinha então eu estou pegando cada figura passo lá semanas às vezes duas três semanas trabalhando nessas figuras especificamente então tentando levantar os autores os ilustradores que é algo dificílimo de encontrar quem são os ilustradores há poucas informações dos ilustradores estão tentando obter algumas informações desses autores dos livros que foram publicados outros materiais que foram publicados originalmente aí eu vou construindo os detalhes que eu quero observar mas a princípio do que eu quero observar é se essas figuras são correspondentes à descrição que a gente tem do experimento em que elas modificam e que representações elas podem trazer obrigado por uma pergunta obrigado a você Breno por trazer já tantos outros pontos aí que iluminam a questão agora eu vou ler para você uma pergunta da Natália Cotrino Rivera aliás ela já diz não é bem uma pergunta é um comentário ela queria ouvir ela diz que ouvir a tua palestra a fez pensar nos erros ilustrativos dos livros atuais de ciências e como eles podem influenciar os estudantes então você está colocando o tema aí para você discutir um pouquinho eu assim isso obviamente é algo é uma é uma literatura que eu ainda preciso me familiarizar mas assim eu tenho uma noção de que a representação visual quando o estudante vê uma ou quando qualquer pessoa vê uma representação visual aquilo impacta muito no modo como ela entende e absorve assimila aquele episódio aquele evento as questões envolvidas então por exemplo se eu vejo vou fazer um paralelo com a questão da maçã o Newton com a maçã foi tratado num texto do Roberto Martins inclusive no livro da Sibeli quando você vê aquela representação do Newton debaixo da macieira a maçã caindo na cabeça dele o que que te traz o que que te remete é a questão do insight de você produzir uma ideia produzir uma concepção uma teoria repentinamente então traz aquela representação de que a ciência é ou pode ser feita em certos em certos situações desse modo dessas descobertas maravilhosas dessas descobertas que geralmente são feitas por um indivíduo só e que não tem ali nenhum a pessoa se inventava pensando em nada aí caiu uma maçã e puf ou Franklin estava lá tranquilo vou lá pinar uma pipa vou ver vou ver se os raios se a eletricidade das nuvens conseguem carregar uma garrafa de Leiden veja ninguém acorda um dia um determinado dia e fala assim vou empinar uma pipa no meio de uma tempestade não sei que a pessoa seja louca mas ninguém faz isso então quando você vê essa imagem e não sabe o que que está por trás disso que o Franklin já tinha estudado a eletricidade já tinha escrito sobre a eletricidade entender por exemplo o conceito de poder das pontas entender que o experimento da pipa é uma adaptação do experimento da guarita e suas figuras não trazem então fica uma coisa muito superficial então essa é a imagem que eu que eu penso que é passada para os estudantes de uma ciência que é construída nos insights nas 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 ideias repentinas nessa coisa amadora mesmo de você ir lá e empinar uma pipa do nada e parece de novo ser um único indivíduo parece que o Franklin é a única pessoa que pensou em fazer isso e não é quando você entende e estuda um pouquinho do episódio você sabe por exemplo que tem um francês na mesma época chamado Jacques de Romar que vai propor um experimento muito parecido que vai fazer em 1953 no ano seguinte vai ter a ver até uma disputa de prioridade etc mas de novo a imagem por si só ela traz uma representação muito crua muito muito imediata digamos assim da ciência e do trabalho científico que não corresponde necessariamente aquilo que é o que a história da ciência a historiografia da ciência nos traz então eu acho que pode influenciar muito nessa visão de uma ciência super metódica de uma ciência imediatista que é feita nos insights e de uma ciência super experimental que não tem exatamente muita relação com a realidade nesse caso em particular as ilustrações acabam transmitindo várias concepções sobre a ciência ela própria embutidas com a imagem muito legal pensar nisso tudo o Jean Costa agora pergunta para você se essas ilustrações dos trabalhos científicos refletem os movimentos e tendências das artes da pintura da época ou são ou não dialogam as duas estéticas minha resposta é a Lívia saiu a Lívia não a Maria Lice saiu agora voltou minha resposta é Jean não sei mas assim a princípio o que eu posso dizer é o seguinte é que a presença das ilustrações nos livros segue uma tendência que começa a existir no século XIX principalmente livros voltados para estudantes voltados para crianças voltados para adolescentes de terem ilustrações justamente pensando na ideia de ser interessante ser motivador então a ideia de você encher de figuras encher de por exemplo quando eu falei para vocês do Boy's Playbook não há descrição nenhuma do experimento então a figura está lá simplesmente por estar simplesmente por ser um atrativo digamos assim a princípio um atrativo para você ler o livro um livro cheio de ilustrações super interessantes e tal e era algo hoje tudo bem hoje você pega um livro didático tem lá várias ilustrações nessa época não era comum mesmo livros infantis mesmo livros para eu citei o caso do Tom Telescope do Newtonian System etc esse é um livro um raro caso do século XVIII em que tinham várias ilustrações mas isso não era comum na época então esses textos refletem essa tendência de ter cada vez mais ilustrações justamente para atrair esse público esse público mais jovem e que quer algo alguma distração visual vamos dizer assim certo eu tenho aqui uns comentários agora da professora Lúcia Helena Saceron ela termina dizendo que de certa forma a pergunta dela é parecida com a da Natália mas como ela fez vários comentários eu vou ler aqui para você Breno tem primeiro ela achou muito bacana esse seu novo estudo te dá os parabéns mais uma vez uma pesquisa de qualidade e também ela considera que sendo uma pesquisa em história da ciência mesmo sendo uma pesquisa em história da ciência ela queria saber de você ouvir de você um pouco se você investigou as interfaces entre o estudo das ilustrações e a didática das ciências que você já comentou um pouco para a Natália e ela mas a Lúcia Helena Saceron traz justamente um contexto para essa questão ela percebe que ilustrações em livros didáticos ou não incorrem em preconceitos e mesmo erro conceituais a clássica representação das fases da lua que corriqueiramente representa também eclipses como se eles ocorressem todos os meses então pela sua pesquisa podemos inferir concepções pouco acuradas sobre atividade científica sendo expostas em livros então de fato mas se quiser complementar eu só vou fazer um comentário obrigado Lúcia faz um bom tempo que eu não vejo eu não vejo a Lúcia então um grande abraço olha assim só quero complementar no sentido de que a minha impressão às vezes é que a gente quando vai analisar um livro didático ou material a gente às vezes não dá muita importância para as ilustrações principalmente para as ilustrações que retratam o trabalho científico então por exemplo no caso do Newton para falar sobre um tema do qual eu já tenho alguma experiência tem vários livros didáticos que trazem o experimento do Newton com o prisma várias gravuras do Newton fazendo o experimento a Ciberg tem até um texto já há alguns anos publicado sobre isso não sobre as ilustrações em si mas sobre esse experimento que vai mostrar que esse experimento não é tão fácil assim e as ilustrações dão a entender que é fácil que é simplesmente você segurar lá um prisma botar na luz e acabou você consegue ver exatamente o que o Newton fez nesse caso do Franklin quase a mesma coisa parece que é fácil é só você ir no meio de uma tempestade empinar uma pipa e pronto tá feito então eu acho que isso passa uma imagem uma representação do trabalho científico que é muito perigosa eu diria muito simplista é perigosa não apenas no caso do Franklin no sentido do raio etc mas perigosa no sentido de ser simplista demais superficial demais então acho que a gente deveria até ter um cuidado um pouco mais com as ilustrações entender um pouco mais as ilustrações no sentido de entender quais são as mensagens que elas estão passando e eu acho que esse caso do Franklin ressalta um pouco isso como eu falei essa coisa do insight do amadorismo fora outros elementos do filho e tudo mais sem entender o que que efetivamente essa figura retrata então acho que isso é importante para a gente começar a ter um olhar pelo menos dentro do ensino de ciências por exemplo começar a ter um olhar um pouco mais apurado também pela importância e a relevância das ilustrações então a Rosa André Lopes de Souza professora de biologia ela também gostou bastante da palestra é uma palestra importante e ela então acrescenta que nas aulas de biologia os alunos pelo que se entende aqui ela gosta de fazer com que os alunos analisem as ilustrações ali presentes e comparem com a informação textual que acompanha e isso me faz lembrar eu acrescentaria aqui que é um pouco o procedimento adotado nos protocolos de análise dos livros didáticos pelo plano nacional do livro didático então tem vários aspectos aí a gente pode dizer que depois do PNLD a gente teve uma melhoria significativa aí das ilustrações no sentido de tirar por exemplo merchandising marketing de produtos e tal mas sem dúvida o trabalho de verificação de correção e adequação da imagem ao texto ele persiste existem esses parâmetros já consolidados aí pelas avaliações mas eu tenho certeza que isso é um trabalho um trabalho contínuo e que a cada produção de uma edição didática se impõe essa verificação cuidadosa então queria enfim trazer aí pra você se você tem algo mais a acrescentar eu acho que não eu acho eu acho super interessante essa esse esse trabalho de você trabalhar justamente com as ilustrações eu tenho feito isso com os alunos na graduação justamente com Franklin com outras ilustrações no sentido de trabalhar um pouquinho as representações que eles têm o que eles enxergam nas imagens o que eles que mensagens que as imagens que as ilustrações trazem pra eles e isso são alunos de graduação então é um outro público não são alunos de ensino médio mas a gente percebe ali como que às vezes a gente não se atém a certos detalhes como que a gente às vezes assimila a mensagem das imagens sem 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 perceber certas nuances de novo sem entender o contexto ao redor o contexto de produção daquelas imagens o que elas efetivamente retratam então acho sensacional o trabalho bom estou sendo suspeito pra falar Breno aqui a Regina Silva acho que eu estou indo pra última pergunta a gente já está quase encerrando o nosso horário mas eu trago a pergunta da Regina que é boa tarde a todas e diz Breno o senhor acha que o fato dos ilustradores não estarem envolvidos diretamente com ilustrações científicas compromete de alguma forma os trabalhos então aí é uma é uma questão bem difícil porque eu precisaria entender eu preciso na verdade entender e conhecer um pouco melhor os ilustradores eu sei que ao que tudo indica boa parte dos ilustradores eram mesmo ilustradores profissionais então não eram pessoas ligadas à ciência e provavelmente faziam trabalho com indicações como eu disse muito provavelmente olhavam o que outros materiais vou olhar lá outros livros o que já fizeram sobre o Franklin sobre a Tiff e se baseavam neles às vezes com algumas modificações tem um caso bem é que eu não trouxe aqui mas a a imagem da Courier em Ives que é uma uma litografia é um quadrinho ela foi super copiada tem vários materiais que tem imagens bem parecidas é a mesma coisa o Franklin o menino o medo da tempestade e tal mas só com feições um pouco diferentes então você vê que o artista quando foi fazer provavelmente copiou aquela modelo digamos assim ou porque muito provavelmente não conhece está familiarizado você imagina você pede para um pintor eu quero que você pinte um quadro do Franklin e da Tiff ok tá bom vou lá vou buscar o que tem do Franklin e da Tiff nesses bancos de imagens e tal e vai fazer um quadro a partir daquilo então assim não consegui encontrar até o momento nenhum ilustrador que tivesse algum background na ciência a minha impressão é que talvez tem alguns ilustradores que trabalharam mais com certos autores então eu imagino que eles tenham que eles tivessem tido algum algum tipo de conhecimento por exemplo eu mencionei o Figuier o Louis Figuier que é um autor francês e você vê nos trabalhos dele que tem várias ilustrações que são de alguns ilustradores específicos tem o Guiguet por exemplo enfim vou citar nomes aqui aleatórios não vai fazer diferença mas tem alguns ilustradores que sempre trabalharam com ele então imagino eu que tem ali um padrão uma especificidade digamos assim que esse autor que esse ilustrador gravador às vezes já vinha construindo que às vezes influenciava o seu trabalho tem outras nuances também muitas vezes ilustradores não eram os mesmos de gravadores porque você faz a ilustração depois você passa essa ilustração por uma placa de metal por exemplo se você vai fazer calcografia que é com cobre e tal e aí existia um outro artista que gravava essa imagem na placa então às vezes você tem ilustradores gravadores então você tem são duas pessoas diferentes tem algumas imagens que tem nomezinhos dois nomes por exemplo um é o ilustrador outro é o gravador às vezes é a mesma pessoa e tal mas enfim é algo ainda que eu preciso investigar um pouco mais e já assim adianto tem pouquíssima informação sobre essas pessoas é uma tendência da gente ignorar o trabalho dessas desses ilustradores desses artistas que no final das contas fizeram a ciência visível fizeram o trabalho científico visível que contribuíam para a nossa representação de como é o trabalho científico então de novo a imagem do Franklin da pipa do Newton com a maçã do Arquimedes com a coroa enfim de várias outras imagens de ciência que a gente tem no nosso repositório comum vem do trabalho dessas pessoas que são invisíveis que são ainda por enquanto invisíveis não há por exemplo um trabalho específico sobre ilustradores científicos por exemplo não há aparentemente nenhum grande trabalho específico mas é isso os invisíveis da história da ciência o próprio conceito é recente né Breno a gente acha que enfim século XXI ou do finalzinho ali do século XX começaram a aparecer começou a se intensificar esse interesse por dar o devido papel e mostrar o trabalho da comunidade envolvida na pesquisa científica então tomara que os ilustradores aí venham a ocupar o seu lugar nesse novo nessas novas nessas novas possibilidades abertas aí para as pesquisas do historiador da ciência mesmo sem dúvida nenhuma ilustração é parte integrante toda a ciência moderna vem a gente acompanha né esse desenvolvimento aí das ilustrações ao lado do texto interessante muito bom Breno eu quero vou tentar pôr a Sibélia aqui de novo só para dar um tchauzinho a professora Sibélia hoje está com bastante dificuldade aí na conexão internet professora Lílian esteve aqui com a gente queria te agradecer novamente Breno pela presença agradecer a presença de todos que ficaram até agora aqui e lembrar que na terça-feira que vem teremos uma nova experiência nos seminários do PIEC acho que você podia adiantar um pouquinho Marilice para o pessoal motivar é então eu posso claro eu ia fazer é que eu fiquei com receio por conta dos problemas técnicos mas sim agora a Sibélia provocou vamos lá a gente vai fazer uma aula muito especial semana que vem especial porque eu digo diferente né fora do do comum em vez da gente receber o palestrante aqui nós vamos lá na aula do palestrante é a professora com a professora Elisabeth Cavitti ela é do MIT e vai nos receber no ambiente dela então a gente está também preparando todo o arsenal técnico aí para dar certa transmissão espero não frustrá-los mas certamente vai ser uma conversa muito boa com ela com os alunos orientandos né dela e com uma peculiaridade também a professora Elisabeth Cavitti trabalha com história filosofia da física né no ensino de física ensino de ciências e ela tem uma aproximação grande com as artes então ela usa a arte como grande não é só estratégia não é metodologia não é só motivação né mas ela faz arte-ciência mesmo como espero que a gente vá ver semana que vem e outra particularidade é que ela tem nesse grupo que assiste o curso no MIT ela tem a participação de crianças então você ela trabalha ali com o né a formação de professores futuros professores e alunos de ciência todos no mesmo ambiente procurando aí um ambiente de bastante investigação coletiva comunidade de práticas e coisas assim então vai ser assim um encontro bem bem bacana espero vê-los todos terça-feira que vem obrigada mais uma vez e até lá Breno muito obrigada obrigada gente tchau tchau não sai não Breno